Cadê meu mouse? Ah, tá aqui. Hey pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu voltei. Por incrível que pareça, eu voltei. É, eu tô tentando voltar desde 2020, não deu certo em 2020. Agora, eu tô tentando voltar em 2021, que tá pior ainda, porque o Star Stable tá travando demais, e é o único jogo que, quando eu gravo, trava muito. Eu já tentei gravar a Alicia, deu certo. Eu consigo gravar qualquer outro jogo, inclusive o Farming Simulator, que é muito mais pesado que o Star Stable, e não trava. E, mas enfim, eu resolvi que eu vou tacar um... No Star Stable, e vou continuar gravando. E eu tenho uma notícia meio triste. Pra vocês não deve ser muito triste, mas pra mim é triste. Eu quebrei o meu fone, eu deixei ele cair no chão, por incrível que pareça, gente. Eu deixei meu fone cair no chão, ele quebrou aquele negocinho de falar, mas daí eu testei, tava funcionando. E ontem da noite, eu fui gravar um vídeo, usando um bug, gravei o vídeo inteiro. Quando eu terminei de gravar o vídeo e fui ver, não tinha saído o som no vídeo. Também não consigo ouvir música com ele, não consigo ouvir nada, né? Mas enfim, acontece, né pessoal? Eu acho que eu vou comprar um novo ano que vem. Vamos ver se vai dar certo, ou se eu não vou querer comprar, sei lá. Porque, não sei, realmente não sei. O que que eu ia falar? Eu tenho que ficar cortando os vídeos, porque eu falo muito âm, porque eu esqueço que eu vou falar. Eu sou... Eu sou a Dory, gente. Eu sou a Dory. Prazer, sou a Dory. Mas enfim. Eu vou gravar. Depois desse vídeo aqui, eu vou tá gravando um vídeo de um bug de Shelly's, tá? Outra coisa. Vai... Eu não me lembro. Ó, tá travando, ó, viu? Minha voz tá normal, tá gravando normal. E se ele se botar travando. Enfim, pessoal. Tô gravando uma série de vídeos pra eu postar durante a semana aí. Provavelmente eu vou postar um vídeo, tipo assim... Um dia sim, dois dias não, um dia sim, dois dias não. Por exemplo, eu postei vídeo na segunda. Daí terça e quarta não sai vídeo. Mas daí na quinta sai vídeo. Daí sexta e sábado não sai vídeo. Domingo sai vídeo. É mais ou menos isso que eu vou tentar fazer. Não prometo nada. Acabei de mexer no negócio aqui. Deve ter dado um estrondo aí pra vocês. Desculpa. Vou tentar arrumar isso na edição. Mas também não sei. Tá uma conversa bem aleatória. Mega aleatória. Mas enfim. É isso. Eu vou gravar uns vídeos agora da tarde. Aproveitar que já estou de férias. E vai ser esse vídeo hoje. E amanhã, se eu conseguir editar, vai sair o vídeo do bug de Shelly's. Bom pessoal, foi isso. Esse vídeo foi só pra falar que eu tô voltando. E vai começar a ter bastante conteúdo. Também queria saber se vocês querem que eu crie um servidor do Discord pra gente interagir. Tem muita coisa pra falar não, gente. Só isso. Só isso mesmo. Então, o vídeo foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado da notícia. Que eu vou estar voltando. E até os próximos vídeos. Grande beijo a todos. E tchau. Tchau.